Vamos iniciar o CIC News falando aí sobre a operação da Polícia Federal, a operação de combate à pornografia infantil, que cumpriu mandados de busca e apreensão no município de Ariquemes. Olha só. A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão nas primeiras horas do dia no município de Ariquemes. A operação teve como objetivo a repressão do armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Sétima Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia. Dois dos três alvos da operação já haviam sido investigados e indiciados anteriormente pela Polícia Federal após o crime de divulgação de material de pornografia infantil na internet. A Polícia Federal apreendeu, no interior das residências, equipamentos eletrônicos utilizados pelos investigados nas condutas criminosas. De acordo com a PF, as investigações iniciaram a partir do relatório produzido pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos em Rondônia. A operação Amplogia significa desconectado em inglês e faz referência à atuação da Polícia Federal no combate aos crimes de compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. Obrigada, Jona Mota, pelas informações diretamente do município de Ariquemes. Parabéns à Polícia Federal por esse trabalho que está sendo realizado em todo o país.